O desenvolvimento do Amapá tem a marca da CR Almeida, hidrelétrica do Paredão, Palácio do Governo, Laranjal do Jari, Estada Vila Nova, Gupixi e a BR-156. Há muitos anos acreditamos no desenvolvimento e no povo do Amapá, ajudando a construir grandes obras, gerando milhares e milhares de empregos para que possamos antecipar o futuro do Amapá. Amapá, certeza de um futuro melhor. CR Almeida.